Os leoninos fazem parte da turma dos fixos, touro, leão, escorpião e aquário, e recebem a influência de urano. Já estavam recebendo, Saturno já fica manso para eles. E aí o que acontece? Urano é um aço relacionado a mudanças, imprevistos. Então, os fixos têm uma característica de, como o nome bem indica, de serem mais apegados àquilo que eles conhecem. E urano vem e traz, mudou. Plano B, a coisa não vai ser do teu jeito. Leão recebe essa atenção. Então, leoninos, relaxem em algumas situações, mudanças vão vir e fiquem ligados. Porque o que é importante aqui? Saber o que precisa alterar na sua vida. A dificuldade que se tem quando o aspecto de urano está tenso a um signo é jogar tudo para o alto sem avaliar. E aí depois percebe que não era bem aquilo que era o problema. Então, é perceber e ver aonde que pode ser alterado. Até maio, nós temos o período legal para vocês fazerem essas alterações pela presença do Júpiter, auxiliando os leoninos. Agora, a partir de maio, já fica diferente. Acelera muito e podem exagerar. Tenham cuidado, critério. Acelera muito e desculpa. Acelera muito e desculpa.